Oi, eu tô gostando de fazer esse estilo de vídeo, basicamente dando minha opinião, ou dando um ponto de vista, ou falando sobre algum assunto específico do Roblox, então eu vou continuar, aproveitar e falar aí se vocês estão gostando, mas, bom, o assunto de hoje é falar como a ferramenta de criação de jogos do Roblox é poderosa. E, bom, basicamente no Roblox você pode criar qualquer jogo a hora que você quiser, portanto, que respeite as regras da plataforma. Então, basicamente, se você tem uma conta no Roblox, é só você abrir a ferramenta que é o Roblox Studio e você pode criar seu jogo a qualquer momento, sem limitações. O Roblox não tem limitações, você basicamente só pode colocar qualquer nome no seu jogo, qualquer coisa que seja, e clicar em salvar, e aí o seu mapa vai já ter sido criado. Você não precisa ter conhecimento nenhum em script, ou buildagem, ou qualquer coisa relacionada a uma construção ou criação de um mapa. Você só pode ir lá, fazer qualquer coisa, e postar o seu mapa. Isso torna bastante poderosa a ferramenta do Roblox de criação de jogos. Eu vou dar alguns exemplos aqui de jogos no Roblox que foram criados basicamente só usando essa ferramenta que você olha e fala, não é possível. Jogo militar que simula campos de batalha, guerra e qualquer outra coisa, tá aí. O roleplay que fala sobre a fundação SCP também tá aí, colocando várias classes, times e entre outras coisas, e até colocando os SCPs. Simulação de polícia ladrão também está aí, o jailbreak que é até bastante antigo aí, muitas pessoas entrou na época do jailbreak e tá aí também. Ou quem sabe até algo mais difícil, que é o Be Hope, que a movimentação do Roblox não é favorável ao Be Hope do CS, mas usando só o script, eles conseguiram transformar a movimentação do CS e trouxeram para o Roblox. E também a gente não pode esquecer do Surf, né, que é basicamente uma cópia perfeita do Surf do CS, que também teve que ser feito só através do script. E vários outros jogos que você pode jogar ou criar dependendo da sua imaginação. Você só precisa pensar em algo e criar o jogo. Você pode ter conhecimento ou não, você até pode aprender sobre o script com vários tutoriais que tem. Se você fizer uma pesquisa rápida no YouTube, você vai ver que vai ter vários vídeos te ensinando a criar jogos no Roblox, ensinando a programar, ensinando a buildar. Muitas pessoas ensinam a fazer jogos no Roblox da forma até básica, até mais avançada, ensinando até a fazer estilos de jogos específicos. Você pode aprender a fazer um estilo de jogo específico, porque várias pessoas ensinam a fazer esse estilo específico de jogo. Isso torna bastante, como eu digo de novo, poderosa a ferramenta de criação de jogos do Roblox. Claro que com uma ferramenta tão fácil assim, com baixas poucas limitações pra você ter acesso e postar o que você quiser, vem alguns jogos que, diga-se de passagem, não é tão legais e que desrespeitam bastante as regras que foram impostas pelo Roblox. Mas, por outro lado, você tendo uma ferramenta poderosa e de livre acesso, torna o seu jogo uma experiência, como o Roblox se denomina. O Roblox não é só um jogo, e sim uma plataforma que ocupa várias experiências diferentes. Você pode escolher qualquer jogo que está dentro da plataforma do Roblox e jogar a qualquer momento, quando você quiser. Óbvio, se for de Robux e você não tiver Robux, você não pode jogar a qualquer momento, quando você quiser, né? Mas vocês me entenderam. Eu acho que esse esquema do Roblox, de qualquer um poder criar seu jogo a hora que você quiser, podendo colocar ali sendo pago, gratuito, eles... de qualquer jeito. Portanto, que ele siga algumas regras, eu acho que vale bastante a pena. O Roblox também tem uma página que ajuda as pessoas a aprender a fazer modelagem, script, interface e outras coisas básicas. Isso também dá uma potência para essa experiência que o Roblox tenta passar para os usuários. Porque eles mesmos ensinam algumas coisas para se fazer para você construir um jogo. Eu acho que, de novo, essa é a melhor parte do Roblox. Você pode criar qualquer coisa que você imagina sem limitações alguma. Você só precisa abrir o programa, você só precisa chegar lá e trabalhar da sua forma. Sem limitações nenhuma. Até porque você só precisa seguir as regras do Roblox. E isso transforma o Roblox num lugar que abrange bastante experiências incríveis. E com a alta do Roblox, tudo indica que mais experiências vão estar chegando, mais eventos vão estar chegando. E com mais eventos pode atrair até mais público para o Roblox. Então, eu acredito que a melhor parte do Roblox, de novo, é essa. A sua ferramenta de livre acesso e totalmente poderosa. Então, comenta aí embaixo o que você achou. Você concorda comigo, com a minha analogia ou você tem um pensamento diferente? Ou você acha que o problema do Roblox é exatamente esse, ser uma experiência? Bom, qualquer opinião aí está aceitando nos comentários, beleza? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o final. Valeu, até mais e tchau, falou, foi. Viu!